Alô, alôs, cabanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Freaks, um de nós. Mas, se você não for inscrito nesse canal, se inscreve. Eu tô sempre falando sobre filmes, séries, livros, as coisas que eu gosto. E se você gostar desse tipo de coisa também, é só você se inscrever, porque vai ter sempre esse tipo de conteúdo por aqui. Então, mais um filme de super-heróis da Netflix. Vale destacar que eu acho que nesse mês estrearam uns quatro. Esse é um filme alemão, né? E eu esperava, sinceramente, mais. O filme começa até de uma maneira promissora. A gente vê essa menininha numa escola. A escola parece estar toda destruída, como se tivesse tido um machute, uma coisa assim. E ela é resgatada por uma mulher, né? E, basicamente, a gente tem um salto no tempo e a gente vai ver essa garota no futuro, né? E ela é uma mulher, tá casada e tem um filho e trabalha ali como garçonete. Na realidade, ela faz serviços gerais dentro de um fast food. E a gente vê ela indo pra uma terapia e tomando comprimidos. Em um determinado ponto da narrativa, ela é aproximada por um mendigo, né? Que tá ali mexendo no lixo. E esse mendigo fala pra ela que ela é um deles, né? Você é um de nós. Se você parar de tomar os comprimidos, você vai descobrir. E é o que ela faz, né? Ela para de tomar os comprimidos e tem uma mudança, né? Ela adquire super-força. E não só isso, né? Meio que a própria personalidade dela muda um pouco. Enquanto a sua personalidade original é retraída, reprimida, essa nova versão dela, além da força, é agressiva e ela se impõe. Então, a gente tem aí uma mudança, né? Esses comprimidos não só, de certa forma, afetavam os poderes dessa personagem, mas também a sua personalidade. Então, esse sujeito, né? Esse mendigo, que na verdade é também uma figura com poderes, ele vai apresentar pra ela esse mundo, né? Basicamente dizendo que existe uma instituição pra onde as pessoas especiais como eles são levadas e os poderes, né? E tem seus poderes reprimidos, né? Então, existe aí essa organização meio secreta que visa impedir as pessoas que têm poderes de manifestarem esses poderes pro mundo. E eu digo que essa premissa, a priori, ela parece, de fato, interessante, né? É um olhar diferente sobre os poderes. É uma espécie de X-Men, só que com uma pegada meio europeia. O problema pra mim é que o desenrolar do próprio filme vira um filme de super-heróis daqueles que a gente assistia nos anos 90, antes da grande era de super-heróis a partir do Homem-Aranha e dos X-Men nos anos 2000, que eram sempre filmes meio bobos, com efeitos especiais mal feitos, e as premissas que arranhavam uma possibilidade interessante, mas que, no fim das contas, acabavam desandando e não rendiam muitas coisas. Eu, sinceramente, pensei que, a priori, eles fossem mostrar um trabalho entre a ligação de poder e meio que transtornos de personalidade meio de alfa, de dominante, de predador apex, né? Coisa que a gente vê, por exemplo, no filme Poder Sem Limites, que a gente vê também em The Boys, né? Na figura do patriota. Eu pensei que eles fossem muito pra essa linha, porque tem ali um outro personagem, na narrativa, que, por sinal, por coincidência, trabalha no mesmo fast-food que ela, é o filho de um milionário que quer ali uma... meio que manter a vida low-profile, e é um fã de quadrinhos, né? Tá sempre lendo quadrinhos, e ela descobre que ele também é uma dessas pessoas com poderes, né? E manda ele parar de tomar os comprimidos, e ele adquire uma personalidade diferente da dela, né? Ele quer ser um super-herói, né? Quer botar ali uma roupa, uma capa, mas você vê que ele tem um comportamento muito mais de super-vilão, né? Destratando todas as pessoas que não têm poderes, e com o discurso de nós somos superiores. Ele meio que incorpora um discurso meio do Magneto no X-Men, né? O X-Men, ele tem uma dicotomia entre o pensamento do Xavier e o pensamento do Magneto. O Magneto tem um pensamento de que os mutantes, né? Eles são o próximo passo na evolução da humanidade. Então, cabe à humanidade desaparecer, né? Como aconteceu com os outros hominídeos com os quais o Homo sapiens sapiens conviveu, né? A gente acaba não sabendo disso, mas nós fomos responsáveis pela extinção de outras espécies de seres humanos, né? O Homem de Neandertal, e algumas outras espécies que estavam ali, né? Convivendo com a gente bem no início ali. Então, teoricamente, né? O que acontece quando duas espécies que meio que competem, né? Se encontram, a mais forte vence. Teoricamente, é essa linha de pensamento que conduz o Magneto. E eu pensei que o filme pudesse ir pra isso, né? Só que ele escolhe não, na verdade. Esse filme, ele não consegue nem fazer as coisas que os filmes da Marvel, né? Por exemplo, fazem. Que é entreter. Ser divertido, ter cenas de ação interessantes. Ele não consegue fazer isso. E, a priori, isso não me incomodaria. Se, de fato, o filme estivesse querendo fazer um debate mais profundo. Quando eu vi no filme que tanto a Wendy quanto o Elmar, né? Que são esses dois que trabalham no fast food, tinham adquirido poderes e o comportamento deles se tornou gradativamente mais agressivo, eu pensei que, justamente, essa fosse uma linha que a narrativa fosse escolher, né? E que, por exemplo, culminasse com ela meio que derrotando ele, voltando a tomar os remédios, porque vê que os poderes, né? Trazem aí esse elemento de agressividade. Meio que restaurando o status quo e tratando essa coisa de ter superpoderes como algo muito mais problemático do que como essa coisa de grandes poderes, grandes responsabilidades que a gente vê tradicionalmente nas narrativas de super-herói. Porém, o filme escolhe não, né? Transformam, de fato, o Elmar no vilão. Ela derrota o vilão e, no fim das contas, ela resgata as pessoas e vai mostrar pra eles meio que esse caminho do heroísmo que eles podem seguir, né? E ali alcançar outras coisas serem super-heróis, por assim dizer. Só que, como eu falei, né? Com cara de filme B da sessão da tarde, assim. No fim das contas, vira mais um filme de super-heróis com a narrativa clichê de super-heróis, só que sem o que, nos últimos 20 anos, fez os filmes de super-herói valerem a pena, que é a diversão e o entretenimento. É só uma narrativa com cara de cinema europeu bem lenta. Uma pena. Sentia um potencial desperdiçado. Havia chances da gente ter debates mais profundos e trazer coisas interessantes. É o que, sinceramente, quero ver em filmes de super-heróis a partir de agora, né? Não só de pequenos estúdios que estão agora produzindo esse tipo de narrativa, mas dos próprios grandes estúdios, né? E, aparentemente, né? Pelo que eu vi pela DC Fandom, eu não sou, digamos, unanimidade. A maior parte das pessoas parece querer continuar ver mais do mesmo, né? Não à toa a gente está vendo aí um novo corte desse filme da Liga da Justiça. Mas, bem, essa é a minha opinião. Eu queria saber o que vocês acharam desse filme. Deixem aqui nos comentários. A gente se vê numa próxima. E tchau.